Nós estamos acostumados com os músicos de Três Lagoas cantando sertanejo, né? Tem que ter uma região sertaneja, o povo gosta do sertanejo mesmo aqui em Três Lagoas, também do pagode, do samba e até mesmo de rock'n'roll, né? Tem um público pra tudo isso. Mas em Três Lagoas, gente, nós temos também um músico diferente e que vai representar a nossa cidade em bonito, viu? É um músico que toca blue jazz, vai ser um festival, na verdade, de blue jazz e o Israel Espíndola tem as informações. O estilo é original. A viola até nos remete à música regional. Este é o músico Murilo Martinez. Ele é de Três Lagoas. O estilo musical recebe influências de outras fontes, como jazz, blues, country, pop e celta. A tudo isso, misturas do regionalismo sumatogrossense. Mas acho melhor ele explicar. A gente é influenciado pelos gigantes, né? Então, assim, eu ouvi muita coisa, ouvi, né? Ouvi muita coisa. Vi também, né? Frozen e tal. Mas a gente, além do estudo, a composição é muito mais o que você ouve do que você estuda, né? Na hora de você estar compondo, assim, eu percebo que o que você escuta é muito influenciado. Então, desde a minha infância, eu ouço, né? Almir Sater, Renata Echeira, essas coisas nossas aqui, né? Essa coisa da viola. E, a partir de 2005 e 2008, eu tive contato com os músicos norte-americanos e canadenses e tal, do estilo chamado Finger Style, que, na verdade, é um nome, seria dedilhado, né? Uma coisa mais, assim, uma tradução literal. Mas ele é caracterizado por fazer tudo ao mesmo tempo, né? A melodia, a percussão, o baixo. Então, parece que tem muita gente tocando. E é uma coisa que exige mais trabalho, mais técnica. Então, esse meu estilo é isso, né? Uma coisa regional, com essas coisas mais trabalhadas, assim, né? E foi nesse estilo alternativo que Murilo encontrou sua musicalidade. A música de alta qualidade que foge dos padrões comerciais. O violinista se destaca por sua originalidade e leveza harmônica no gesto das composições. Mas, para o músico, o que falta em Três Lagoas, é uma oportunidade para as pessoas conhecerem o seu estilo e ouvir uma boa música. Música, assim, as pessoas têm que ter o contato, né? A pessoa que não tem o contato, às vezes, até a doa gosta, mas não tem a oportunidade de ouvir, né? E aqui, então, acho que tem que ter mais casa de shows, né? O Sesc, por exemplo. A gente tem o Sesc Educação, né? Mas não tem o Sesc Cultura. Eu morei em muitas cidades, o estado de São Paulo, assim, que eu estudei fora. Então, eu lancei meu primeiro CD no Sesc São Carlos, né? E é fantástico, assim, a ideia, né? Toda a população aproveita. Então, lá eu tive mais oportunidade, porque em vários, do que aqui. Porque a gente realmente carece, né? Então, até uma chamada aí nas eleições aí agora, né? Porque tem que ter essa aproximação, né? Da arte com o público, né? Porque um país, uma cidade sem arte, ela não tem personalidade nenhuma. Com dois CDs gravados, o músculo já se apresentou em vários palcos, nacionais e internacionais. Diz, quatro. O estilo é original e foi aqui em Três Lagoas que Murilo formou o trio, que hoje é composto pelo baixista Edgar e o baterista Lucas. Edgar já tocou vários outros estilos, sertanejo, rock, mas se encontrou no estilo do Murilo. Com certeza. A gente brinca, né? A gente fala que o Murilo viaja num portal, né? Nas composições dele. Porque, assim, passa algo, uma sensação de, assim, de euforia e de alegria, né? Que a música dele traz. Então, isso aí, com certeza, incorpora na nossa vida, sem dúvida. Um dos instrumentos que chama a atenção nos shows é o violão-harpa, que traz para as composições, nos remetendo aos aspectos bucólicos. Sim, esse aqui é um instrumento que eu sempre sonhei, ouvindo esses artistas, né? Estrangeiros, eu sempre sonhei em ter. Então, justamente em 2014, 2015, eu consegui ver ele, né? Ele vem da cultura nórdica, né? Da celta ali, onde antigamente sempre, no século XVIII, XIX, tinha. O instrumento era comum nas festas e tal. E esse é um violão, normal aqui embaixo, mas em cima você tem essas cordas soltas, né? Eu deixo afinado de fá até ré, escala cromática mesmo. Então, e o el aberto, né? Você não pressiona igual o braço do violão, como uma harpa, né? Então, fica violão-harpa, é o nome desse instrumento, arco-guitar. Então, esse estilo é muito diferente também, porque o acorde é aberto, né? Então, com isso eu consigo soltar a mão, para poder, com o acorde formado, essa afinação é totalmente diferente do violão comum, que a gente está acostumado a tocar. Eu monto a afinação, então, com isso eu consigo ter uma... eu explorar outros universos aqui nesse instrumento. Na próxima semana, Murilo Martinez e o trio estarão no palco do sétimo bonito Blues e Jazz Festival. Isso. Eu, juntamente com o meu trio instrumental, né? Que é o Murilo Martinez Trio, na bateria o Lucas Medina, o Edgar e o Edgar Henrique no baixo, né? E são caras fantásticos aqui da cidade, que o Edgar vai estar falando aqui com a gente também. E eles fizeram essa... incorporaram melhor a minha música, né? Eu sou solo, eu toco solo. Então, eu fiz questão, quando voltei para a Tres Lagoas, voltar e fazer uma coisa mais da terra, sabe assim? Pegar os músicos da terra e fazer. Então, com isso eu fiquei... fazer um novo álbum, né? Que vai ser o Trinca do Mato. E a gente está em processo de gravação, agora até janeiro a gente vai gravar esse CD. E bonito surgiu aí esse festival Blues e Jazz Festival, é o sétimo Blues e Jazz Festival de Bonito. Onde a gente vai estar fazendo uma apresentação com o trio já, já com todo o show completo, né? Desse CD, que vai ser basicamente o CD que a gente está gravando, né? O Trinca do Mato. Mato.